Dá pra gritar nesse papo? Não, não é o Mossad, Matheus. Ali é coisa do Chimbete. Ali não é o Mossad. Ali não é o Mossad. Ali é coisa do Chimbete. É outra agência, é outra... Se a coisa de infalibilidade do Mossad também para, viu, gente? Essa coisa é... Não dá, né? Não dá. Eu não acho que vão usar armas nucleares, gente. Ó, Filipe Baixando. Se fosse... Aí que você se engana. Vai ver quem era o ministro da defesa em 1973. Adianta, gente. Não tem nada infalível. Essas lendas, essas coisas aí. Olha aqui, ó. Vai ver quem era o ministro da defesa na guerra de Okipur? Era o Dayan. A bola passou no meio da perna do Dayan, gente. Ah, é... É, OTAN entrar na guerra, sei. Vocês viram, OTAN, os comandantes da OTAN? Vocês viram, né? Vocês viram o comandante da OTAN. Então... Então, gente, é o lance que eu falo... O ministro da defesa era o Dayan, cara. A bola passou no meio da perna dele. Guerra é guerra, velho. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É mais fácil... Essa bola passar... Nas pernas... De uma vaca sagrada que nem o Dayan... Do que de um cara do time B. Que o cara do time B ele fica mais atento. Vaca sagrada que nem o Dayan... Ninguém bate boca. Esse é que é o problema. Eu acho mais fácil essa bola passar no meio das pernas... De um bambambam que nem o Dayan... Do que de um cara do time B, gente. Porque um cara que nem o Dayan... Ele já era vaca sagrada. Ninguém fala nada pra ele. Vaca sagrada. Né? Ninguém fala nada. Aí passa a bola mesmo, velho.